Jogar, vou terminar aqui o joguinho Jogar, vou terminar aqui Ai E... Tem glassa ali véi Jis Não Como é que eu faço? Eu laço Vai, aqui eu vou Aí, aqui eu tenho que ir pra lá E morri Pode errar, é pra lá não Tem que chegar ali, como é que eu cheguei ali? É pra lá não Morri de novo É que eu vou morrer É que eu vou morrer eu tenho que ir aqui aqui eu consigo algum aqui opa a chama ali caro de cima filha da mãe eu não consigo subir ali vou pular ali, que medo em Beleza, tá safe Eu vou pra lá já direto? Acho que é né, deixa eu ver Não, tem aqui ó, pontinha Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Pera aí Não, fica aí mesmo Vai que vou pular lá Eu não morri? Não tá aqui O moleque Opa, aqui Não Volta Volta Volta, volta Aí Laça lá filhote Não dá pra laçar lá? Eu tenho que laçar, acho que é de cima do cocumelo aqui Pera aí Aí Agora eu consigo Vou fazer uma memória ali embaixo Opa, vi um secret ali Corre 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 Boa Ih Tretado Tretado E agora pra eu voltar E agora pra eu voltar? E agora pra eu voltar? Beleza Eu tenho que subir aqui Eu tenho que subir aqui Subir aqui E lá pra ele Eita Quase que eu saí fora Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Tá bom Tá bom Vamos bem O que a gente precisa fazer aqui O que a gente precisa fazer aqui? Ah, não entendi ainda não mano Ah, aqui tá, 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 entendi Tem um outro cocumelão aqui Subir nesse cara Não, caralho Devagar Aqui Ali Ali ó Aquele skin ali Ah, por que eu não consigo ver ela? Boa Boa Meu querido Deixa eu ver como é que anda aqui as flores Ah, quase Não Quase Não Vou pular aqui no finalzinho da pétala Boa Daí, irmão Apo Também Tchau 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 Ai carai, velho A pipa Não Que medo, velho Boa Mano, é louco A trilha sonora desse Desse jogo é animal Mano, animal, velho Mano, animal Mano, animal Mano, mano 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 Amém. Beleza. Aí vai levantar nós. Resolvi ali, uma parada ali. Eu já vou ver. Ali, ó. Ah, eles perderam o fio. Sobe. Eu paro aqui. Ah, tem outra ali. Já entendeu. Ah, tem outra ali. Esse jogo é muito bom mano, não tem como Esse game aqui é fenomenal É pra cá né E aqui eu vou pra cá Eu não consigo, vou ter que subir, tem que subir Caramba mano, que medo de cair velho Ué, eu não entendi Será que eu tenho que pular? Boa Desse lado, safado Então estamos aqui Vamos juntar esse lado aqui Mas vira pra cá Hum 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 Autorolé... Daqui... Tchau Morri? Eu morri Entendi não Puxa Aí eu dou a volta aqui Tá certo Ele não conseguiu não Vou tentar de novo Cheguei aqui Eu nem vi qual que era A lembrança Eu vou pegar aquele ali Boa Não sei se falta muito finalizar o game não rapaziada Mas eu sei que eu acho que ele não é muito Muito comprido não A rapaziada quiser acompanhar aí a série desde o começo Só se inscrever lá no YouTube Vai ter a série completinha lá E aí Tá gêmea tem que ir até aquele cara lá, né? passa não, dá até não, dá até não, dá até não Vai, vai. Lácio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela verificada aqui no secret cinema Tá Outono, passo pro inverno Ó, lá já enxerguei um lá, um secret Lá atrás da pedra, tá? Mas vai lá buscar ele Fora pra esse lado aqui Se tem algum Ui, não cai dentro da água não, filhote Não tem Vou pegar aquele lá atrás da pedra Um lugarzinho gostoso, hein, mano Fala aí Ah, queria morar, hein Estou feliz de volta Bacana, bacana É jeito, né, mano Olha como é que eu passo aqui Olha como é que eu estou passando andando aqui Da E aí Tchau, tchau. Velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem cara que tem secret aqui, não tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não acredito, velho. Vério isso? Detinha. Tá. Não, cai não. Esquenta aí. O que é que está parado aqui? Eu tenho flux. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Ah, mano. Vai ser embaçado ali. Vai ter como não. Vai ter como não. Vai ter como não. Vai ter como não. Vamos lá. Vai ter como não. Ah, que mentira. O que é isso? Obrigada, foi uma baixinha o que que eu faço aqui? Aumento, né? Certo Beleza Tá, tem a caverna ali Beleza Beleza Eu fudei, mano. ai para onde que eu tenho que ir agora não sei se vou por ali ou por lá por aqui ah não não tava pertinho eita porra patinou 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 para só um patinou patinou O que é isso? Eu me esquento aqui O que é isso? 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 Acho que eu vou dar a volta aqui Caralho velho Eu fui lascar mano Tá, eu tenho que ir até lá agora Uma água ali, não vi Não vi, não vi Tá, eu tenho que ir Ah não, esse cara não velho É muito chato Não gosto deles não velho Não muda nada O que aconteceu com ela? Será que foi o dia da morte dela? Foi o dia que ela morreu mano Ela morreu quase de inverno Uma outra Que cara Tá? Fácil 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 E aí tem um pixel queimado no meu monitor, é mano, ela morreu tio, ela morreu Ela perdeu o filho, e agora perdeu a esposa Boa, certinho Tá, vai iluminando o meu caminho E aí, como é que eu subo aí, filhote O que é que eu consigo pular aqui, eu consigo Calma Agora lascou Não, não, volta, 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 calma Vai, vai Vai, vai Não Eu fiz isso velho Caralho, como sou burro Aê 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 Sobe aqui bom, cuidado que a parada é corregadinha onde ela vai? não, não, não! calma! não faz isso não ah... quase hein quase velho tá Opa, não sobe aqui não? Ah, ela vem para cá Boa Boa, agora nós vamos fazer o que? Passar com o alicate no toba Não, para que facilitar? Opa Não vou facilitar não, mano Devagar, devagar, calma, relaxa Parou, parou tiozão Não, ui, calma Não, ui, calma Não, ui, calma Eu não lembro, esqueci qual que é a garra Eu sou muito inocente Aí, lembrei Não, ui, calma Não, ui, calma Não, ui, calma Nossa, urna Quase hein, parei no biquinho Ué? Ah tá, aqui Para, come aí Não é para cá não, é para onde é Ah é para cá sim Então aqui a gente vai voltar Tudo aqui E agora deixa ela ir para lá Eu acho Não sei cara, eu vou tentar Foi, tá certo Vem fudendo que eu vou ali Vem fudendo Vem fudendo que eu vou ali Não, mas como é que eu passo Como é que eu passo para o outro lado Ah tá, eu vou por aqui Só vai dar a volta Tá Ué Eu tinha visto uma memória Eu tava doente Não, mas como é que eu passo para o outro lado Não, mas como é que eu passo para o outro lado Ah? 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 Tem que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui Vai para cá Vai para cá Ah? E agora E agora E agora? Ah que ela foi embora Ah? 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 Mãe, se eu entrar nessa água eu vou morrer Eu peguei mais uma lembrança E aqui é o dia que ela se foi Não sei se ela se voltou Não sei se ela se voltou Eu morri, falei que eu ia morrer Vai lá... Mas eu não preciso pegar mais, tá? Mas eu não preciso pegar mais, tá? Aê Na moral Jogue Ele merece ser jogado Ele merece ser jogado Ele merece ser jogado Ele merece ser jogado Música Esperança. Esperança. Passamos de mundo. Ele encontrou o espírito dela, mano. Entendeu? Os nossos entes queridos. Mari, Gema, Patry, Alba, Maria, Alícia, Miguel, Eulália, Marga, Tasha, Mercedes, Ewa, Eva, né? Marta, Willow. Ciclo Estúdio. Tá aí, meus bros. Tá aí, meus queridos. Mais um gamezinho finalizado. Um game show de bola. Um game que tem uma arte maravilhosa. Tem uma trilha sonora... Otástica. Muito boa, mano. Muito boa. É... A gameplay... É... Pro game. Pro game. É um game indie. Uma gameplay boa. Uma gameplay boa. Uma gameplay boa. Uma gameplay boa. Tá? É... Pro que o jogo oferece a gameplay em cachorro. Tá? Eu acho que só poderia ter alguma coisinha a mais com câmeras ali. Acho que ficaria da hora você poder... Manipular um pouco mais as câmeras. É... A história, o enredo. Show de bola. Muito bonito. Muito bem feito. Muito bem detalhado. É... Recomendo. Um game que eu recomendo muito você jogar, cara. Curto. Eu acho que deu o quê? 3 horas... De gameplay. Eu acho. Quem quiser acompanhar a série toda... Vai tá lá no YouTube, tá? Só seguir lá. Tchau. 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 Sim. 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 É isso aí mano. Aqui eu completei tudo? Não, faltou uma. Nas últimas aqui foi embaçada. Sim. Bom? Sim. Sim. Sim.